Fala meus queridados, beleza? Galera, feliz ano novo pra todos, 1º de janeiro de 2023, espero que esse ano seja muito bom pra todo mundo. Pessoal, olha o seguinte, ó, tava eu aqui, dando uma passeada no grupo de Interposer, olha só o que eu encontrei aqui, galera. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha essa pontuação aqui, galera. Pontuação monstro, cara, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, 670, galera, o single, 600, não, é 6.517 o multi, tem outra pontuação aqui que ele tirou, tá um pouquinho menor, ó. Mas tem uma pontuação braba, cara, nesse Interposer. Olha o Cinebench R23, galera, se liga só. É o R23? É o R23. Olha a pontuação que tirou, cara, mais de 15 mil pontos, galera. Aí eu falei pra ele, né? Falei, cara, pontuação monstro, histórica, passa pra gente aí a configuração que você fez. Ele me mandou um videozinho, pessoal, vou tá passando pra vocês agora. Galera, pontuação braba demais, mas eu não recomendo você usar o seu kit dessa forma, galera. Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, pra quem é entusiasta, quer dar uma mexida, cara. Se você usar desse jeito aqui, vai fritar, vai torrar. Não me responsabilizo, o meu mesmo tô usando em estoque. Então, fica o aviso, se torrar aí e acontecer alguma coisa, por tua conta e risco. Ó, deixa eu te mostrar tudo que eu mexi aqui. Fiz aquele esquema lá de liberar o overclock. Então, eu tô usando um 103 de BCLK. Daí aqui eu já não mexi mais nada. Aí aqui no Power Performance, eu mudei aqui pro Turbo, que nem você mesmo mostrou lá. Coloquei o Power Limit aqui, um em 60W, o outro em 120W. E o Time aqui eu coloquei em 112, aqui nos dois. Nisso aqui eu só mexi nisso. Daí aqui eu coloquei tudo 49. Só que não fica 49, né? Você sabe lá, né? Daí, beleza. Aqui eu mexi nisso. Aqui eu não mexi mais nada. Aqui eu fiz o esquema da memória do XMP, ó. Mas estranho que quando eu ativo o XMP aqui no Profile 1, ele não muda as megahertz lá. Continua a mesma coisa. Eu tive que colocar aqui em Custom e mudar aqui no Memória Rátil. Aqui eu tava em 21, eu coloquei em 24. Daí ficou em 3200, ó. Cara, no mais foi só isso. Não mexi em nada. Aí pra dar o A670 no Single, lá eu coloquei o BCLK aqui em 105. Só que eu vi no vídeo lá do Mario, parece que ele não consegue passar de 103 que congela. Mas aqui vai tranquilo. Dá pra fazer os benchmarks e tudo de boa. Só o do Cinebench R23, aquele da limite de potência aí, dos watts aí. Daí eu tinha que liberar mais, só que daí eu tô com medo do VRM. Que eu tô sem meu termômetro aqui pra fazer a medição. Daí eu prefiro não arriscar. Mas já tá ótimo, vixi. Não precisa mais que isso, não. Valeu.